Uma mulher foi socorrida após ser esfaqueada durante uma confusão na tarde dessa segunda-feira em uma avenida no bairro Canaã, em Patinga. A suspeita das agressões é outra mulher que não foi localizada, né? Quem explica esse caso pra gente é a Gisele Ferreira. Ainda não foi localizada, mas a polícia já já encontra, né, Gisele? Pois é, Nico, situação essa, né? Essa briga aconteceu em uma feira aqui do bairro Canaã, em Patinga, e a vítima contou à polícia que estava conversando com o homem com o qual ela disse ter um envolvimento quando chegou essa mulher e a agrediu com uma facada. O golpe atingiu o braço da vítima, que foi encaminhada para uma unidade de pronto-atendimento aqui de Patinga. Depois disso, a autora fugiu e as testemunhas contaram que mais cedo, inclusive, essas duas mulheres já haviam se desentendido, tendo, inclusive, no local, em um bar, né, essa agressora teria pegado um copo para agredir a vítima. Elas chegaram, inclusive, a ser contidas pelas pessoas que estavam próximas dela. Até o momento, essa autora não foi localizada pela polícia. Gisele Ferreira, para o Balanço Geral. Obrigado, Gisele, pela informação.